Gente, já acabou a coletiva dos meus 15 anos Agora vai começar o 7TV E vou mostrar tudo pra vocês aqui Não consegui fazer na coletiva, na verdade eu não quis fazer Mas lá do 7TV eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Beijo! E quem tá aqui? Sabe, essa garota linda, maravilhosa Você gostou de participar do filme? Hã? Foi muito legal Foi muito legal? Então vamos convidar o pessoal pra assistir? Gente, assiste o vídeo do meu 15 dia Hoje é extra Beijo! Gente, olha a Lúlia, autora do livro Que virou filme, maravilhosa Plena e agora vai ficar rica, né? Que isso! Tô querendo, gente, tô precisando ficar rica Convido o pessoal pra estar assistindo Vamos ler o livro e vamos ver o filme Gente, depois do dia inteiro no hotel com o elenco Agora eu cheguei aqui na pré-estreia e olha quem tá aqui! Ai, meu Deus, como eu amo Minhas novas amigas A Sheila se escondendo Oi, migos! Minha amiga, minha irmã, maravilhosa Tudo bom, querida? Eu estou bem, graças a Deus Olha quem tá aqui também Oi, gente! Que bom pra vocês? Ai, que maravilhoso! Esse sorriso todo trabalhando no Pogate Gente, olha o dono do fã clube aqui Vitor Do fã clube Vitor Henrique, maravilhoso E as meninas que ganham a promoção não chegou, viu? Já chegou já? Não chegou, não veio Mas não veio, não? Perdeu, Fé? Perdeu Meu olho tá vermelho, eu não tava chorando Acho que é sono, é dor de cabeça Mas a Larissa, ela arrasou no filme Dá pra ver o pinto, cara Acho que é porque você morcerou no filme, hein? Chora, Brasil! Que soubeia, sim Toda trabalhada no vlog Blogueirinha plena, maravilhosa Olha a mãe, gente Mais blogueirinha ainda Ah, não! Maravilhosa, né? Rica! Não rola a minha cena, amor Chora, Brasil! Chora, amor! Gente, olha as ganhadoras da promoção que eu fiz no Instagram Do fã clube da Larissa, ó Gabi 1, Gabi 2 Vocês gostaram do filme? Adoramos! Parabéns! Obrigado por terem vindo, viu? Espero que vocês venham outras vezes Lindas, adorei! E aí, Flor, a gente vai pra páreo ou não vai? Bonita, querida? A gente vai na páreo ou não vai? Vamos lá, Fernandes! Tá repreendido, eu não vou, filho Eu não vou! Eu também não! Tudo bem vibes no elevador? Tá chorando aqui, eu vou deixar a mamãe Chorando, dia dos namorados Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Ai, ai... Medra... Chora, Brasil! Tchau, tchau. Tchau.